Estamos hoje aqui no Terminal Rodoviário de São Luís, promovendo mais uma ação com vistas da revitalização de nosso terminal. O Governo do Estado do Maranhão, através da MOB, e em parceria com a Secretaria de Saúde, com o CAPES AD, Secretaria de Segurança, através da Polícia Civil, além da Vigilância Sanitária e também da SEMCAS, estão promovendo essa ação que consiste basicamente na realização de exames e atendimento clínico dos nossos usuários. Também estamos focados na questão dos usuários de droga que frequentam o nosso terminal. E como se trata de um caso de saúde pública, estamos promovendo essa assistência e encaminhando essas pessoas para atendimento clínico. Ações como estas, somadas à reconstrução da nossa cobertura, à reforma completa dos banheiros, trará para você, usuário, para você, cidadão, um terminal rodoviário cada vez melhor. É o Governo do Estado do Maranhão trabalhando por você.